Nessas eleições nós vamos às urnas escolher prefeito e vereadores, mas muita gente às vezes não sabe as funções de cada um. Confira na reportagem. Alguns arriscam uma resposta. Acho que o prefeito tem que ter um caráter com a comunidade na cidade, né? O bem de todos. E o vereador... A dúvida existe. O dever de um vereador é ser representante da sociedade na Câmara Municipal, colocar em discussões propostas para melhorar a qualidade de vida da população. No país, desde a Constituição de 1988, eles possuem poder de legislador ou de parlamentar, do latim parlar, que traduzido para o português quer dizer falar. Por isso, este ano, com o aumento do número de parlamentares na Câmara de 38 para 41, a responsabilidade do eleitor aumenta. Para se candidatar, é preciso ter acima dos 18 anos e entre os principais poderes deles estão legislar para o município, analisar e julgar contas da prefeitura, opinar em favor da população e até denunciar irregularidades. Este professor, doutor em sociologia, autor e organizador de várias obras, diz que ao longo dos anos, os parlamentares fugiram das reais atribuições. Em vez de fiscalizar o executivo, eles se colocam como advogados, e às vezes sob condições extremamente complicadas, desse executivo. E este executor é o prefeito, principal autoridade política no município, porque todas as suas ações precisam ter um único efeito, o bem-estar dos moradores da cidade. Você não pode solucionar problemas que você não conhece. Então, a primeira condição é conhecer bem o problema da cidade e encontrar soluções mais racionais, mais inteligentes para esses problemas. Tem que fazer creche, fazer essas coisas, arrumar a rua, organizar o trabalhador, não tirar o trabalhador da rua, colocar o local para colocar ele para trabalhar, porque tem família para dar de comer, tem até despesas de casa, tem água, luz, tem tudo para pagar. Se ele tirar ele da rua, como é que ele vai se visitar? Aí ele não vai dar o emprego para o cara. A mesma coisa é o prefeito, se o prefeito não ganhar, ele vai achar ruim, porque ele não tem aquele salário mínimo dele todo mês. Para ser prefeito é preciso ter mais que 21 anos e não se pode existir vereadores e prefeito sem o eleitor, o mais importante em todo o processo político do país. E são dos números digitados pelo eleitor nas urnas que o futuro de bem-estar ou de abandono social é definido. Ao menos 20 mil eleitores devem deixar a capital para votar no interior do estado. Mas hoje pela manhã o movimento nas principais saídas da capital foi tranquilo. A fila de espera para entrar nos barcos era grande. Na Manaus Moderna, seu Narciso esperava a hora de embarcar. Eu vou votar pelo lado do Manacri, mas no italiano que eu vou votar. Hoje é uma barra de nove horas, dez horas, estou chegando por lá. Dentro dos barcos, redes e muitos eleitores. Os principais destinos das embarcações que deixaram a capital hoje foram os municípios próximos de Manaus. Mas alguns vão encarar uma viagem um pouco mais longa. Dona Gertrudes vai para a Boa Vista do Ramos. Além das malas, leva até presente para a família. E olha que ela não está preocupada com o tempo. Dá tempo de votar ainda, será? Dá sim, até cinco horas da tarde, chegando lá uma hora não dá tempo. Mas vale a pena sair de Manaus e ir lá votar? Vale, porque minha família mora lá e eu vou passear também. Já nas estradas, o movimento foi mais tranquilo. Na ponte Rio Negro, que dá acesso a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, poucos carros. Nas saídas AM-010 e BR-174, o movimento também foi considerado caldo. A estimativa é de que 20 mil eleitores deixem a capital com destino ao interior do estado até o fim da tarde de hoje. Além das polícias civil, militar e federal, homens da Marinha, Exército e da Aeronáutica vão reforçar a segurança em 30 cidades aqui do Amazonas. E durante a tarde o movimento mudou um pouco. A repórter Josi Carvalho conta agora como ficou o movimento na principal saída para Iranduba, Manacapuru, a ponte Rio Negro. Vamos com a Josi. Olá, Josi. Amaral, agora à tarde, o movimento aumentou um pouco, mas segundo os fiscais da Polícia Militar, ainda segue dentro da normalidade. Cerca de 6.500 veículos já passaram aqui pela ponte Rio Negro. E vale ressaltar que é a primeira eleição após a inauguração da ponte. A expectativa é que o movimento por aqui aumente amanhã, devido aos eleitores que vão votar nos municípios de Manacapuru, Novo Airão, Cacau Pereira e Iranduba. A fiscalização que é mais para orientação, sobre segurança e a regularidade da documentação, tanto do motorista quanto do veículo. É isso aí, Amaral. Volto com você. Obrigado, Josi. Você vai ver em instantes as eleições na região metropolitana. Em Iranduba, os eleitores esperam muito dos candidatos. E em Itacoatiara, o clima é tenso e houve até tiroteio.